Todo mundo entra na vida acadêmica com um grande e se... E se eu tiver dificuldade com o conteúdo? E se eu não conseguir entrar no mercado de trabalho? E se a sala de aula não for o suficiente? Foi pensando nisso que a UNG transformou todos os e se em ferramentas para revolucionar o aprendizado. Conheça a Ubiqua, a nova metodologia de aprendizagem da UNG, que chegou para revolucionar de uma vez por todas a graduação. Eleve sua educação a outro patamar, amplie o conhecimento e desenvolva o seu aprendizado. Na UNG, você vivencia, através da Ubiqua, o projeto Notável Mestre, sua conexão inteligente com o mercado de trabalho. Aprenda com profissionais, empresários e professores que estão fazendo a diferença em sua área de atuação. Expanda suas conexões e tenha acesso a conteúdos exclusivos. É hora de revolucionar a sua experiência em graduação. Pode contar com a UNG. Aprenda com a UNG.